Entrevista com o goleiro David da equipe do Botafogo, que volta após a suspensão agora nesse jogo contra o Figueirense. David, a primeira pergunta. Qual a sensação de ter disputado um jogo pela Copa Paulista na estreia do time? Tem muita diferença para uma Série C? A sensação é muito boa, né? A gente quer sempre estar em campo, jogando, atuando, ajudando o Botafogo na conquista dos objetivos, né? Então a gente sempre fica feliz de poder estar atuando, poder estar jogando e ajudando na conquista dos objetivos. E assim como na Série C, todo campeonato, a Copa Paulista não é diferente, né? A gente vai entrar para fazer o nosso melhor e, como eu falei, conquistar os objetivos do clube na competição. A segunda pergunta, David. Você como um dos jogadores experientes do time, atuou na Copa Paulista, vivenciou o vestuário antes, durante e depois do jogo. Como vê a postura do Dudu perante a torcida e a reação popular deste ano? Há exageros na sua ótica? O que dizer para esse jovem atleta? A gente conversa, né? No dia a dia, a gente, desde o início do ano, acaba tendo uma proximidade, né? Principalmente com atletas que estão desde o início, né? Digo, de dezembro, quando a gente se apresentou para o Campeonato Paulista, que foi a nossa primeira competição no ano. Então, nos bastidores, né? Com a intimidade que a gente já tem, a gente troca uma ideia, mas também ele tem profissionais muito experientes, né? Para que possam dar um respaldo, uma orientação, assim como o Paulo Bairro, o Pelaipe, dentre tantos no clube, que vão estar ajudando ele nesse momento, frente a essas situações aí. A próxima pergunta, David. Fora no jogo contra o Ipiranga, atuou em outra competição oficial como titular. Quando precisar, os goleiros da base estão preparados para assumir a posição? Com certeza estão. Tanto o Henrique, quanto os outros meninos do Sub-20 estão preparados. Eles trabalham diariamente conosco, como o Tedesk, o Danilo, e fazem grandes treinos, vêm fazendo grandes trabalhos, evoluindo assim como a gente desde o início do ano. E com certeza, quando precisar, eles já estão prontos e eu acredito que com o ritmo e a experiência que eles adquiriram somente no jogo, né? Eles vão dar conta do recado e vão fazer grandes jogos. E a última pergunta para você, David. Em relação ao Figueirense, o que você sabe sobre o adversário? Eu conheço muitos profissionais que lá estão trabalhando, né? O treinador deles, o Júnior Rocha, foi meu treinador no Ipiranga no ano passado. A gente chegou no quadrangular final da Série C, é um grande treinador, que tem bons conceitos, né? Tem grandes profissionais ao seu lado também. Levou vários profissionais conhecidos, jogadores conhecidos lá para o Figueirense. Eu tenho acompanhado alguns jogos, até pela amizade que eu tenho com os atletas que lá estão. E é uma equipe muito qualificada, se reforçou bem. Eu acredito que fez boas contratações. Está pontos atrás da gente, então eu acredito que é jogo de seis pontos, como a gente fala, né? É sempre difícil. Mas a gente se preparou bem na semana, tem trabalhado forte. Retomado cada vez mais a confiança com essas vitórias que, graças a Deus, a gente conquistou. E vamos para Florianópolis para fazer uma grande partida, se Deus quiser conquistar mais uma vitória na Série C.